Aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, foi criado o centro especializado de reabilitação, exclusivamente para a população que tem algum tipo de deficiência, que precisa de um atendimento especializado. Porém, nos últimos dias, esse centro de reabilitação vem trazendo constrangimento. Enfim, em vez de realmente dar condições, está numa situação precária. A gente vai conversar com a Divina Carla, que é paciente, que precisa desse atendimento, que vai relatar com detalhes como está a real situação aqui desse centro de reabilitação. Quando nós chegamos aqui, deveria haver corrimão, para que a gente consiga entrar, não tem. Tapetes específicos nas portas, para que a gente não escorregue, não tem. Os fraudários não funcionam para as mães que trazem seus filhos, não tem como trocar os filhos. O banheiro hoje voltou a funcionar, depois de 20 dias sem funcionar, não tinha banheiro aqui. E aí, voltou um só a funcionar, que serve para acompanhante, para pessoa com alimentação. O banheiro não é adequado, o vaso não é adequado, as barras não estão no lugar certo. A sala de fisioterapia é caótica. Hoje eram já 8h20 e ainda estava alagada, quando o horário de início de atendimento são as 7h da manhã. Então, a gente não é acolhido, porque o acolhimento começa na chegada. A gente não consegue nem entrar no CER sozinho, né? Precisa de ajuda para entrar. Depois que estamos aqui dentro, não há condição de dignidade também, porque o banheiro, o único que tem, fica muito longe do centro de fisioterapia. Os demais atendimentos, como nutricionista, psicólogo, são pessoas que conseguem, talvez, conter as necessidades fisiológicas. No caso de algumas deficiências, principalmente as neurológicas, há disfunção urinária, há disfunção do intestino. Então, essas pessoas precisam de acessibilidade também para usar o banheiro, o que não tem. E é muito constrangedor. São 140 mil que vêm mensalmente para o CER desde a inauguração, que foi em 2019. E desde 2019 há esse problema. Nas redes sociais a gente consegue ver diversas reportagens, inclusive de agentes políticos. E não há solução. E a gente precisa de solução. Mais do que vir visitar o CER, tirar foto, porque aqui virou um palanque político. Essa é a verdade. Todo mundo vem, grava, filma, mas não está sendo feito nada. E é preocupante, porque a gente perde qualidade de vida e perde dignidade também. Num lugar que foi feito exclusivamente para nos garantir esse direito. Há reportagens ainda no ano passado do CER. Esse ano, em fevereiro, se não me engano, veio o vereador aqui, fez vídeo. A Secretaria de Saúde já foi notificada oficialmente, sabe, da situação precária do CER. Inclusive, a Jéssica, que se não me engano, é secretária dela, né, assiste ela, já veio aqui também. E é decadente. Tem aparelho que está dissolvendo, estão desmanchando. Tem aparelho de custo altíssimo, que custa 4, 5 mil reais, embaixo de goteira. Porque é impossível para os fisioterapeutas ficar aqui 24 horas vigiando, né, cuidando de material. Para fazer essa manutenção, eles precisam ir para casa. E o material fica simplesmente debaixo d'água, não tem estrutura. Essa cobrança já foi feita até mesmo no Ministério Público também? Sim, já foi feita, foi registrada no Ministério Público Estadual. Eu estou tentando protocolar com o Roniton, que é o nosso ouvidor na Câmara dos Vereadores. Já foi informado também ao Ministério Público Federal. E eu estou tentando também o contato com a doutora Flávia, que é a promotora responsável pela pessoa com deficiência no Estado. A grande gama de atendidos, de assistidos no SER, são pessoas de pouco poder aquisitivo. Então a gente fica até com medo, porque geralmente se ouve a seguinte frase, ah, e se fechar o SER? Vai reclamar, eles vão fechar o SER. Então tem medo, porque aqui é o único lugar que a gente tem. Porque se você entra com um pedido, porque eu já fiz um pedido judicial, e a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde, informou que eles iriam me dar assistência, inclusive com RPG. E não tem, não é o que está acontecendo. Só que as outras pessoas têm medo, porque a gente acaba sendo coagido, algumas pessoas, alguns profissionais, talvez por medo de ser exposto, começam a olhar diferente. E tudo isso acontece. Então as pessoas têm medo de reclamar, pede para que as autoridades venham, as autoridades vêm, usam de palanque político aqui, e não faz nada. É isso que acontece. Mas já foi sim, protocolado, informado, e não sou só eu. Aqui vem senhoras idosas que têm que subir essa rampa sem corrimão. Aqui vem inúmeras mães com crianças em cadeira, que precisam do fraudário. Aqui vem pessoas com diversas deficiências físicas e intelectuais, crianças com autismo. Então a gente precisa dar uma estrutura de qualidade para que haja realmente qualidade de vida, pelo menos enquanto a gente esteja aqui. Porque já é difícil andar na rua. Imagina o que é o lugar de nos acolher, passar por isso. O tamanho do constrangimento e da humilhação que tem que se viver aqui.